O vereador de Ribeirão Preto denuncia que o número de fiscais da Prefeitura atuando nas ruas poderia ser maior. Hoje, muitos deles ficam em salas fazendo serviços burocráticos. Hoje são perto de 22 fiscais que saem a campo para fiscalizar, por exemplo, o cumprimento da Lei Cidade Limpa, o descarte de lixos, terrenos sujos, alvará de funcionamento e também os ambulantes. O número é pequeno pelo porte da cidade, o que acaba sobrecarregando os profissionais, impedindo que o trabalho seja feito de forma adequada. Porém, poderia não ser assim. É que existem mais de 20 fiscais que prestaram concurso para agente de fiscalização, mas hoje atuam fazendo serviços burocráticos e não saem às ruas. Sendo que esse pessoal era para estar na rua fiscalizando, não era para estar em gabinete, em sala, com ar-condicionado. É para estar fazendo trabalho em campo, porque o salário de todos os agentes de fiscalização é o mesmo. Só que enquanto os um vão a campo, final de semana, à noite, outros ficam em departamentos burocráticos. Isso precisa ser corrigido. Esses mais de 20 fiscais que hoje não saem às ruas estão lotados no planejamento, no meio ambiente, na infraestrutura e também na coordenadoria de limpeza urbana. Só na coordenadoria, segundo o vereador, há mais de 10 profissionais. Hoje, a fiscalização geral é a responsável por fiscalizar as áreas verdes e também os terrenos como Mato Alto e Entulho. Só que daria tranquilamente para a coordenadoria de limpeza assumir esse serviço com o número de profissionais que ela tem. Até porque há muitos cargos de chefia e também de encarregadoria para poucos funcionários. Eu acho que é muito chefe para pouco soldado, né? Acho que tem que ter comando, acho que tem que ter firmeza, tem que ter cobrança de resultados, senão a equipe sempre vai trabalhar conforme a liderança. Então, se a liderança for efetiva e cobrar resultado, o resultado ali aparece. Um exemplo claro de que a coordenadoria de limpeza urbana poderia funcionar melhor pelo número de funcionários que tem se reflete na Praça Rômulo Morandi, no Campos Elíseos. O mato está muito alto, os bancos estão quebrados e até um sofá foi deixado no local. Onde você está vendo praça? Eu não estou enxergando nenhuma praça aqui. Isso aqui? Tem certeza? Você quer que eu fale? Um brejo. Virou um brejo isso aqui. Está abandonado. Abandono completo e... Assim, a gente sente porque Ribeirão não tem muito o que se fazer. Não tem muito lugar de lazer. Onde a gente vai levar as crianças? A praça é um dos locais onde o Felipe e os amiguinhos dele costumam brincar. Mas com a situação atual, está difícil. Aqui, era tudo arrumado, só que agora não tem mais condição de brincar, não. Até hoje, a gente solta a pipa aqui, a gente faz as coisas. Muitas vezes a gente corta o pé com vidro, com coisa que os outros deixam jogado. Aí não dá mais pra brincar aqui. Qual que é o recado seu pra prefeitura, então? Arruma aqui pra gente, né? Por favor. Uma reorganização no quadro de fiscais da prefeitura colocando nas ruas. Os que hoje fazem serviços internos, poderia minimizar a atuação dos ambulantes aqui no centro de Ribeirão Preto. Um velho problema que incomoda, e muito, os comerciantes e moradores. Os ambulantes continuam como estavam no mês de novembro, dezembro. Pedimos um apoio pra prefeitura pra que tirassem, procurassem, fazer com que os ambulantes se colocassem onde eles podem se colocar. Mas eles não querem, eles querem estar na General Osório, no Calçadão, onde é o lugar de maior movimento. Prejudicando todo o comércio daquele entorno, prejudicando os consumidores de se locomoverem no Calçadão, prejudicando os moradores do Calçadão, que quando tem que sair com seus carros dos prédios, não tem como transitar, precisa ficar pedindo licença. O vereador já informou o prefeito que nem todos os agentes de fiscalização saem às ruas de Ribeirão Preto. Na reunião que a mesa diretora fez com o prefeito, eu informei o prefeito, estava presente na Secretaria da Casa Civil, Secretaria de Governo, e ele me disse que iria verificar a situação. André Costa para o Jornal da Clube. A prefeitura informou que não há fiscais fazendo serviços internos e que todos os profissionais da Coordenadoria de Limpeza Urbana realizam a fiscalização de problemas relacionados ao setor. Quanto à situação da Praça Rômulo Morandi, informou que já está realizando a manutenção do local. Agora ao vivo, André Costa traz mais informações. André? Pois é, Pulse, algo que precisa ser revisto. Para a gente falar mais sobre essa situação, nós convidamos o Wilson Rogério Estevão, advogado. Estevão, falando de forma técnica e também juridicamente, é possível ganhar mais fiscais nas ruas, retirando os que hoje podem estar fazendo algum trabalho nos gabinetes da Prefeitura? Boa tarde para você. Boa tarde, André. Boa tarde, Pulse. Sim, pode. Basta ter vontade do Poder Executivo. Os fiscais que lá estão, segundo notícia, prestaram concurso para fiscais e foram deslocados de função. Então, com uma simples canetada do Poder Executivo, ele pode colocar esses fiscais no trabalho efetivo de fiscalização na rua e para aquilo que são competentes, para aquilo que prestaram concurso e foram aprovados. A melhoria de muitos problemas que vemos aqui em Ribeirão Preto passa pela estruturação da fiscalização municipal? Sim, a gente vê que Ribeirão Preto está com um problema sério de sujeira nas praças, a pessoa corta galhadas e larga na frente de casa. A própria Lei Cidade Limpa não está sendo cumprida. Em vários locais nós vemos o descumprimento da Lei Cidade Limpa, onde foram formados 20 fiscais especificamente para isso dentro da Secretaria da Fazenda. Então, na realidade, o que falta é fiscalização, é falta aparato, sendo que tem o pessoal e tem a estrutura para que seja feita. Ou seja, não dá para a gente falar que está faltando a gente, está faltando gerir melhor o sistema ali? Sim, é gerenciamento. Na realidade, o que falta é gerenciamento. E depois de um ano de governo, esperávamos que o Poder Executivo já tivesse tomado as rédeas dessa situação. Na realidade, ele tinha que relocar esses fiscais, colocar esses fiscais nas ruas para orientar, para educar e também para multar. A falta de fiscais foi o principal problema, tanto para a Lei Cidade Limpa, quanto para a concessão do nosso transporte, o consórcio pró-urbano. Isso ainda é uma realidade, é um grande problema? É, como estamos dizendo, não é a falta de fiscal. É a falta do fiscal lotado no local onde ele tem que estar. É o fiscal fiscalizando. Todo esse problema que nós tivemos com a Lei Cidade Limpa, é porque aqueles fiscais que lá estavam, não podiam trabalhar, não deixavam que os fiscais trabalhassem. Chegaram, inclusive, a mudar de função dentro da Secretaria da Fazenda, o chefe dessa fiscalização. Então, é um absurdo. Foi tudo manipulado de forma com que houvesse uma bagunça e não houvesse esse gerenciamento das funções. Estevão, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para mostrar que os moradores da Lagoinha estão bastante revoltados com o que está acontecendo numa praça por lá. Paulo Pussi. Ok, André.